E fala galera, to começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerd CC Limites Eu sou o Bruno Acanadim, aproveita antes da gente entrar no tema, deixa o like no vídeo Se inscreve no canal, fica a vontade, seja membro, faz isso que vai ajudar o nosso canal a não causar mal entendidos Ao contrário do que a gente vai falar hoje aqui, porque hoje nós vamos falar de séries animadas Nós vamos falar da Netflix, nós vamos falar de Motel Transilvânia Porque foi anunciada uma série animada baseada no filme e animação Hotel Transilvânia E o título desse desenho está causando altas discussões na internet As pessoas não estão sabendo reagir ao Motel Transilvânia O que foi que aconteceu galera? Então pessoal, essa semana rolou ali uma série de anúncios da Netflix Ali na hashtag vai rolar Netflix, o Next Netflix em inglês Ela fez ali um super trailer com várias animações para esse ano e o ano que vem Vai ter ali o Tomb Raider, o anime, Arkane, também ganhou um trailer novo, Príncipe Dragão, Sailor Moon Cosmos O filme que vai estar aí chegando, entre outros E uma dessas animações foi o Motel Transilvânia, que vai ser ali um spin-off do filme, do Motel Transilvânia Mas o título aqui no Brasil se manteve, por enquanto né, pelo visto esse título vai mudar Mas o que para ali nos americanos é um título normal Para nós causou ali um impacto engraçado Então temos aqui um choque de cultura Porque Motel tem uma outra conotação aqui no nosso país Então olha só né, muita gente fazendo altas perguntas bem curiosas ali Ao ponto da Netflix ter que responder, olha só né Mas galera, já já eu comento mais sobre isso Vamos primeiro ver em detalhes aqui o anúncio A gente comenta mais Então na tela ali a notícia e a postagem vindo diretamente do perfil oficial Netflix Brasil Então é direto da fonte Eu vou ler aqui para vocês E já já eu comento mais Vamos lá aqui Netflix Brasil Eu só vou pensar nessa série até 2025 Então estreia ano que vem Em Motel Transilvânia Vamos acompanhar Mavis e seu pai O Conde Drácula Tentando emplacar um resort de convivência entre humanos e monstros na Califórnia Estreia em 2025 Hashtag vai rolar na Netflix E aqui tem uma outra mensagem da Netflix Brasil no mesmo post né Para quem está pensando besteira Esse ainda não é o nome traduzido por português Esse aqui por enquanto é o título em inglês da animação né E se você for lá nas postagens Vendo cada comentário né Vai ser o Hotel Transilvânia para adultos Hotel Transilvânia para maiores né Mas isso aqui é a notícia galera É... o que que eu acho sobre isso? Bom né É... é aquela coisa Motel nos Estados Unidos Ele é algo que é do cotidiano Inclusive é um ambiente que a família fica Quando eles estão viajando Um ambiente familiar Já aqui no Brasil tem um... tem ali um significado mais saliente né As pessoas vão com outros objetivos É... no motel Geralmente vão de casal né Então por isso está gerando todas essas piadas Todos esses memes Ainda mais Hotel Transilvânia Em que a... a Mavis É uma... é a musa De uma geração né Ali a nossa querida Filha do Drácula A... a vampira... a vampira gótica Então para piorar a situação né Eu não faço ideia de como é que vai ser o título dessa animação É aqui no Brasil né Provavelmente vai ficar Resort Transilvânia Uma coisa assim Então é uma pena né Porque na realidade Motel Transilvânia é pelo trocadilho sonoro Você só trocou uma letra né Foi de hotel pra motel Então é uma boa sacada né Mas acaba gerando essas piadinhas Por mim eu deixava Motel Transilvânia mesmo Que ainda aumentava o hype aí E a divulgação espantânea E o engajamento da animação né E aí obviamente é uma animação infantil Então não vai ter nada disso que muita gente está pensando Mas eu deixava Motel Deixava Motel só pela sacada aí Por esse... é... marketing surpresa né Eu não sei se em outros países né Países aí da América Latina Aqui né Nossos vizinhos Motel tem essa mesma conotação Mas seria engraçado Ver esse tipo de reação Sobre a animação em si né A gente sempre fica preocupado Porque é um filme Tem um orçamento de cinema E aí vai virar uma série animada Será que não vai ter um downgrade muito grande Na qualidade técnica Visual da animação Vai ficar aquela coisa Desenho CGI pra TV né Alguns são até bons né O pessoal sempre elogia a série animada Do Kung Fu Panda Então é algo ali que tem que ser pensado né O Hotel Transylvania ele já tem ali Uma série animada mas é em 2D 2D ali tradicional Com outro traço E que eu me lembro funcionou bem É bem popular Mas vamos ver como é que vai ser Pelo teaser Dá a entender que vai ser em 3D CGI E confirmados os personagens Temos por enquanto Só o Drácula e a Mavis Eles aparecem ali Na arte Mas os outros personagens corriqueiros Devem voltar ali Os personagens Coadjuvantes Bora ver né Isso é uma preocupação Mais pra versão americana Acho que aqui no Brasil A gente não tem que se preocupar com isso Mas que vão dublar Ali Os personagens né Se o Adam Sandler Ele dubla O Drácula Se não me engano A Selena Gomez Dubla ali a Mavis Eu acho que nenhum dos dois Dubla na série animada Mas como essa parece Uma produção um pouquinho Maior né Vai ser na Netflix Vai ser em 3D CGI Talvez o Adam Sandler Dubla e ali O Drácula Não sei se vai ficar muito caro Fazer isso Ou se ele tá produzindo A série aí faria sentido né A voz dele pelo menos Se manteria Mas aqui no Brasil É bem mais fácil Acho que os dubladores Brasileiros Devem ficar todos ali Pra fazer a animação E aí já dá um ar da graça É maior Mas é isso aí galera Sem mais saliências Basicamente A anunciada série Animada de Hotel Transilvânia Para a Netflix Hotel Transilvânia Estreia em 2025 Galera Deixem nos comentários A opinião de vocês sobre isso Vocês acham que tinha que trocar o título Ou vocês Se fosse por vocês Manteria Hotel Transilvânia Que não tem mal nenhum É Nisso daí Mas lembrando que não é Hotel Transilvânia Para adultos Vai ser infantil também Igual o filme né Deixa nos comentários O que vocês acharam Do Do título Qual foi o melhor meme Mais engraçado Que vocês viram Mantenham aí Que desplendem Mantenham aí Só os memes Para toda a família Nos comentários Mas é isso galera É Deixa o like no vídeo Se vocês gostaram do vídeo Se inscreve no canal Quem é novo Não é inscrito Faça parte da nossa Comunidade do Youtube Seja membro Se você gosta muito do canal Quer virar aí um patrocinador Patrocinadora Apoiador do nosso canal Então seja membro aí embaixo Manda valeu Aí nos comentários Funciona como super chat Seu comentário fica destacado Me ajuda muito Então se você quiser Pode aí mandar um valeu Continue se acompanhando Para mais vídeos no futuro Sobre Motel Transilvânia Animação série animada Spin off Títulos Trocadilhos E muito mais Que o nosso canal Nerd Se limita isso aí Falou galera E até mais Títulos 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 Tchau.